Salve família, projeto palco livre, estúdio Cajuru, Ghetto Leste, família sem mancada, Ghetto Leste tá na casa aí, junto com a família sem mancada, todo mundo envolvido, vamos fazer aquele som de responsa aí pra vocês, Sente Espírito Livre, Espírito Livre, se liberte das algemas, Ghetto Leste, família sem mancada, Ghetto Leste, família sem mancada, Ghetto Leste, yaşam, Não chora e aceite o veto preconceito Todo aprendizado que virou escola Enquanto a gente atacar no presente MCs parasitam, ostentam, esmola Abre show pra artista de fora Vendendo o ingresso pra poder cantar Fortalecendo o bolso do empresário Reclama no Face como a cena tá Simplicidade e verdade Não é comer ovo frito Fico a tentar com o povo Vivendo com o formido Ataco o difuso pique Relato a vida nos programinhos Um brilho vale da sombra da morte Caminhando na beira do abismo Vida no gueto difícil sofrida Mas se lamentar não cura as feridas Buscando a lei do que vejo Laberinto encontrando saída Que é brisa de rap, mas rap não é brisa Que é brisa de rei, mas sendo parasita Se pensa ou se cria, se cria, se pensa O mundo gira, te traz incertezas Revolta com a vida, não é de hoje Aprenda que carva, não te torna outro Dinheiro no bolso, investem pesado O salão tá lotado Os bicos se atacam, não ganham recado O papo tá dado, não pago de otário A carta na mesa Chega na corda, eles vendem, eles compram, eles banjam, não pagam Te tiram pra povo, vou tentar com nós Não penso ao contrário Atacamos o sistema, roubamos o cenário Sigo adiante, não paro, ingerio, não paro, nem olho pra trás Espírito livre, longe da algema Tem culpa de alta atrás Um passo pra morte, outro pra vida Quanto se revela, eu só vi Estatística, o ego se infla, se forma as panela Pop, condomínio, nunca vai ser fatela Não é o verdadeiro, aqui deixa eu não salvo E os mal não persistem, invadem, insistem Esse é o plano Ficaram ostentando as ideias e ganham verdade É assim Conquista na raça, muralhas e torres sem trecho Em parças, dentro da família Esse sim que é bandido, mantendo quem ama Fora de perigo Sigo adiante, não paro, ligeiro, não paro, nem olho pra trás Espírito livre, longe da algema Tem culpa de alta atrás Sigo adiante, não paro, ligeiro, não paro, nem olho pra trás Espírito livre, longe da algema Tem culpa de alta atrás Fuga do mal, com toda a essência Persisto, resisto, faço a diferença Sem me desviar da caminhada, usam firmeza Sempre de grande estilo, que é minha realeza Vivo e respiro, música boa Corre sofrido, mas nunca toa Percebite do topo, o tombo é alto Esmola demais, o santo quer algo O corpo não afolta, o sangue escorrendo A vida é sofrida a todo momento Parismano morrendo, sem se dedicar Pro banque virar, você tem que acreditar Confiança no mestre, proteção a todo instante Por isso eu insisto, agressivo no falante Buscando a revanche, defuga de Alcatraz Pra ter liberdade, conquistar algo mais Unindo várias vozes, fazendo a junção Firmando compromisso, sem esprender de coração Manifestação musical, sem receio Sente o peso da ideia, tá com medo porque se eu Sigo adiante, não paro, ligeiro, não paro, nem olho pra trás Espírito livre, longe da algema, tem fuga de Alcatraz Sigo adiante, não paro, ligeiro, não paro, nem olho pra trás Espírito livre, longe da algema, tem fuga de Alcatraz Estude com a Juru Salve Julião Nativa Julião Salve Julião Agradece 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 So, so So, so Súdio Cajuru Família Sem Mancada Unidos na quebrada O rap é que não para, por isso foi embala Leão cuti na jaula Uh! 2015 Independente Street Vídeo Ouvi dizer por aí que tão tirando os moleque Que pegou no cabelo Eram os faiatos do leque De monstrão Isso é só ele, João E esse guerreiro Meus manos um forte aliado Em cada rua percebo Um passo triste cansado de quem colocou dentro Trampa é ripa é pesada, só com preto Eu estive ali várias vezes Naixada na pá A noite é pinga, rapá A noite é pinga, rapá Dona Tereza Fiz sem tristeza Família Sem Mancada Unidos na quebrada O rap é que não para Por isso foi embala Quem é cola na grade Os leão cuti na jaula Família Sem Mancada Unidos na quebrada O rap é que não para Por isso foi embala Quem é cola na grade Os leão cuti na jaula Seguindo em frente A infamília se emociona não Segura o coração Que após os tempos que passaram Permanece aqui E agora eu entendi Que alguns passaram e não gostaram Outros foram e não voltaram O tempo passa e agora é tarde Ficaram as lembranças Da pontinha ao cantão Que criança Foi num gabi louco Vários agitos se marcassem Cê leva até pipoco No pibulice no que eu jogo Doubará nem todo mundo é louco Vagabundo não Nós somos o cruz irmão Curtindo a brisa Ouvindo um beat Juntou todo e biga Nós sempre quando estiga Estiga fita Aperta o play É carvão na brasa Quarta lenda Meias árvores Nós estamos em casa Depois é o barrigui Pro curaça o braço cegado Como eu fui ao lado Estou com a família Rodeado de amigos Nós seguimos a trilha Aqui é só no oeste Eu tô no barro preto A ideia está formada em meio Teis Eu sigo em formação Na selva de pedra É muita mata Espaço vago O tempo passa E ninguém faz nada Surge uma invasão Nasceu uma esperança Do pão paulo Eles obedeceram Porque deselegância Nós seguimos nossa caminhada Um salve Todos aqui na família Sem mancada Família sem mancada Unidos na quebrada O rap é que não para Por isso foi em bala Quem é cola na grade Os leão curte na jaula Família sem mancada Unidos na quebrada O rap é que não para Por isso foi em bala Quem é cola na grade Os leão curte na jaula Sem mancada Seu inimigo é que não para Pra outros Os leão curte na jaula Eles vão acordar sem teto Para eles são pragas Que habitam na terra Eles só gostam de nós Todos ficamos quietos É resposta pra tudo Como sempre é nossa É nossa culpa Os julgamos, oprimimos, censuramos as ruas Lutar pelo direito, porra, cada palavra Estamos sempre sujeitos Sem um bingo de respeito Mesmo estando dentro dos nossos direitos Não ouvimos desculpas Eles têm uma informação aqui, o rap tem a voz Se é fechar com nós Um salve a todos, o char de gabinete A quem o Dom falou, trabalhador Mas família que está sempre a correria Reciclagem todo dia, assim já foi Grande maioria é por um guerreiro Por um sofrido que relata o dia a dia Exercícios verdadeiros A quem o Dom falou, é uma graça Eu curti na jaula Família sem mancada O livro está quebrada O rap é que não para Por isso foi bala O leão curti na jaula O leão curti na jaula E os leão curti na jaula E os leão curti na jaula Família sem mancada E os leão curti na jaula E os leão curti na jaula É, tem que ser escrito livre E os leão curti na jaula E os leão curti na jaula Tô fechando sócio A caça o dedo e o dedo deixa só O peso do dedo assou nos laços Rei da selva, mas sem releão A madilha tá pronta e arrasta os irmãos Com o ano se frão, encontrou solidão Com o ira implantada, não rasga mais nada O ato impensado será condenado A favela julgada, a família que sente Nas trocas depende, violência crescente Revolta na mente, em meia serpente Sessenta é pequeno, esquecido, sozinho, brincando Cotovários criam suas leis E sai assim mesmo Pra, pra Quem confiar Tá, tá Difícil acreditar Em E quem confiar Difícil acreditar Mudei minha direção Refez os meus pensamentos Atento ao mundo, a nada, ao tudo Dei tempo ao tempo Enquanto os moleque confere os calibre Com a dinamite, articula os planos Eu me deparo em plena madrugada Compondo a vida num papel em branco Sei muito bem o que me causa dano Eu não consegui viver fazendo o que eu ouvo Fronteiras eu passo Barreiras eu quebro Certigo de luxo Pra chamar o ego Nas esquinas soldados do gueto Desde pequeno Portanto artefato Se vai pra fita Aí complica Quem se habilita Sacar simulado O povo carente Sem educação Vivem desmola Eu parto pra missão Nas seguintes do gueto Que escorrem no gueto Grande maçã e manipulação Na infância sorriso e esperança Apenas um pipete Na adolescência Diversos caminhos Nasci vai um filho E a mãe não se esquece A ausência de uma vida Saudades eternas Forças superiores Lutas externas A ausência de uma vida Saudades eternas Forças superiores Lutas externas Bem-vinda pro mundo Atento com tudo Cuidado pra não se iludir Quem vive no gueto Não guarda segredo Pra vida poder prosseguir Seu ato te julga Então não dê falha Se a rua te cobra No fio da navalha Um passo por vez Respeito total Sempre no caminho certo Vendo sem medo A realidade A visão da família É progresso Sei bem o que eu quero Se você não sabe Vai ter que ouvir nossa voz Na linha de frente Som resistente Firmeza correndo por nós Com honestidade Vou conquistando No espaço do tempo Me organizando Me dedicando Pra ver a melhora Vi a expressão Esprende mão da fora Em quem confiar Difícil acreditar Em quem confiar Difícil acreditar Em quem confiar Difícil acreditar Em quem confiar Isso mesmo Estruti Kajuru Saiam família Ghetto Leste Tamo tudo em casa Família Você curtiu aí Ghetto Leste Vamos de família Salve a todos Que tão aí Conectado Em Curitiba é louco Tá cada vez mais louco O tráfico de droga Dominou os pianofos Moleque de 10 anos Já pensando em ter fuzil Celular de mil Corrente de dois mil Uma mata humil Tipo de 70 mil É sangue bom É só para os louco Pensou que nós parou É a família de louco Sempre no mesmo estilo Maloqueiro pesadão Escamado o andão Sempre envolvido com o popão Desse no meio da merda Os moleque ranhento Que hoje é patrão Esquecendo as origens Da onde veio Pra onde cê tá indo Eu tava envolvido no meio Negócio é pé na porta Aí mano Tá bom pra ninguém E é bem desse jeito O maluco desacredita Quantos que eram bosta Hoje é o mais louco da pista Se for pra te falar Eu conheço uma pá De vagabundo doido Sempre os pente a trocar O pega de chavar A nota é enrolar Tá de vários doido E 24 por 48 De repente fechado irmão Tiramos oito Não quero isso pro cê E nem pra mim também Mas quando a noite chega Irmão Só digo amém Pra nós acabar mais uma vez Bem longe dos fardas Mas quanto mais nós foge Mais eles encarnam Mas não dá nada não Tomo tudo escaldado Aqui quando anoitece Todos os gatos são pardos Os pecos é obscuro Entra aqui e sai ali Entra lá sai mais pra lá Escola de vagabundo É caro pra se formar Quero ver quem vai pagar O preço vai se cobrar É sangue bom Rap aqui pra relatar Aí Jão Fica esperto Que o que é teu Ainda te espera Sobrevivente da guerra Em meio a pó da terra Aí Jãozinho Fica esperto Porque ele que é novinho Você morre bandido Por aqui a violência Não tem dia nem hora Por aqui a violência Não tem dia nem hora Curitiba Gabinete, irmão Por aqui a violência Zona West Não tem dia nem hora Som, som É, família sem mancada Comigo na quebrada Vamos com esse ensaio Pesado, pesado Só vamos pra todo mundo Que tá ligado aí no estúdio Cajuru Gui Tuleste tá na casa Junto com a família sem mancada Passando um ensaio aí pra vocês Se inscreva no canal do Gueto aí Gueto Leste TV Youtube Facebook Instagram Pinhão e City Pinhão e City Pinhão e City Se se arrepender do que fiz Até aqui Cada ato bem pensado Pra poder seguir Um minuto de fama Um homem em cama A água e a chama Um inferno que clama Sem tempo pra calma Sequelas e trauma Um pequeno ato que renova a alma E o que buscamos diariamente Nessa luta diária Se o corpo padece Já sabe o caminho Só resta espinhos Que as rosas murcharam Ninguém sorri por você Mesmo você é fazendo feliz O tempo não para A vida se passa Lembranças e mágoas Restou cicatriz Ser ou não ser Eis a questão Ser ou não ser Eis a questão Ser ou não ser Eis a questão Ser ou não ser Ser ou não ser E vivi Se transformou Em lição de vida Todas escolhas Terão consequência Sua consciência É seu próprio guia O sábio medita Dedica seu flow Conceita os guerreiros Se acreditou Se organizou Por todo o Brasil No som de responsa Os gueto reagiu Vivendo a verdade Sem medo da vida Sem perca de tempo Pesado na pista Com o mar que impunha O passão da visão Na atividade Com vários monstros A boa expressão Não morrerá Original gueto Sou Paraná Favela no ar Na maior humildade Conforme a pancada Nação nós reage Corrando as vertentes Que correm no sangue Bacato Queremos revanche Tremendo o chão Sou pesamente inimigo Do estado Correm mas não fez No front de batalha O fio da navalha Pesco sua premia Cabeça cortada Postura de gueto Atitude que eu trago Pendura a chuteira Se logo eu tô fardo Não siga arrasto Faça seu caminho Se lembre castelo Não quero ser sozinho Eu quero o topo do tempo Sem tempo pra quem Quer roubar minha paz Foco na vitória Com passos firmes Defendo meu time Então vê o que cê faz Deferta cumprido Em missão de guerra Só linha de chene Assalta na selva Almas que brilham Na escuridão Não perde a humildade Troca do cifrão Pensa positivo Na superação Sem decepção Vá só caminhada De grande estilo Sou quento sofrido Não temo perigo Segura a rajada Ser ou não ser Eis a questão 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 Não vou parar Antigamente se carneava boi Não vou parar Está bom Eu não vou É desse jeito Sem preconceito É mais do jeito que Família Sem mancada É desse jeito E manugueto É mais que tá Pode volar, Julião Para Faz a gentileza Agora estamos Vamos lá Estamos aqui de novo Estamos aqui de novo Na adrenalina sobe o beat Não, não, não Não? Volta aí, Julião A mente poluída Ensaio é isso mesmo Vamos que voa É De novo Adrenalina sobe o beat Veja o que ficou Minha matilha Eu sou um pesado Sente a base o flow Vários no embalo Vira a quebra Pra ficar mostrão É no Iapaca ou no Chuí? Você tá no Pelocão O sonho vira se de fato Tu for verdadeiro Recolhe a roupa e tá chegando É tempestade, nego Essa rajada de grana Informação Suando forte no ouvido Te vacila Batendo as pistas De fato tremendo as caixas Relaxa a mente Acende, segura e passa Minha sença aberta Na frente dos bang E aqui agora Só mais um louco Envolvido Desmolha Com a cena Mostro Nos toca a fita Walkman Vou no indivíduo Frutando o fruto Que o dia Foi plantado São vários anos Que eu te vejo Com cuidado Não Não Vou parar Pelo rap de aqui Agora estamos É pelo amor Igualdade pra nossos manos E se de fato Verdade Os braços damos Nunca se quebra a corrente Adeus Oramos Não Vou parar Só são batidas Pesadas Dez anos De caminhada Cruzando os becos Vendo vários Da função E quem não vive Nasce pela sangue Bom Meu black aqui Levou a história São vários Conto muito deles Sem vitória Inalevado Aqui bala Cabinete sem palavra Onde sempre nós tava No número de opala Sente o flow Liga o gol Bora lá Demorou E aqui tem vários Ativa Tô nessa mesma É porque vários Tá fechado Rachando sempre Eu troco E batalhando No pesado E o som não para Né tio O som não para Falsos amigos Da trás Da minha caminhada Pois sou família Ninguém É sem mancada Não Vou Não Tamo de pé Vai Sempre Foi Daí seis Não Vou Para Pelo rap Que aqui Agora estamos É pelo amor Igualdade Pra nossos manos E se de fato Verdade Os braços damos Nunca se quebra Corrente A Deus Oramos Infelizmente Aqui tem vários Iluditos Cantando e tão Pensada Apunhalando o próprio amigo Sonhando em liberdade Agora vai querer Sacola Na rua Não gostou Cê vacilou Agora toma Viu Milhões foram de balo Tio É droga pra canário Duas trocas e derrotou Em algum lugar No centenário Mais um pá No PC É na PEP Dois é no cantário Desacreditou Se embalou Pagou o preço Posto caro Ei Não Vou Parar Sou mesmo rapaz Malão Julião Rap não para É nóis Espaço Cajuru Eu nunca vou deixar Salve Salve Face Julião nativa aí Família sem mucada Gueto Leste Pau 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 Rap da hora Rap da hora Rap da hora Pensamento a mil Várias decepções Rega a guarda Baixa a guarda Razões Emoções Ser bem sucedido Tendo proceder Viver sem objetivo Outro motivo Pra viver Se relacionar Se com a sociedade E não ser um objeto Cujo vim na white state Numa rotina robótica Milhões de itinerários E a luta diária Se resume em um salário Que nós soplia a necessidade Nos faz nossa vontade Na decadência o povo Nós de abogaridade Eu faço parte dessa massa De Havaiana Bermuda rasgada Nos contatos com os que a Libri Preferiu A mão suja de graxa Conheço o degar a escada Contei os passos Mas nada Me encontrei Onde tudo se resume em nada Aonde tudo se resume em nada Se encontrar no que buscava Deixar aso procurar Por isso busca além do que você possa imaginar Força pra subir Fé pra se manter Tudo escuro Fim do tudo A luz tá dentro de você Trouxe o meu caminho Cuidado de pessoas De maldade Me cria o forço Sou capaz Buscar fé Seguem paz O escuridão Não temerás O inimigo de capuz Pronto pra te derrubar É mais fácil apontar Do que ajudar Porque os olhos vão vir A boca vai julgar Meu foco Meu escudo O jeito que vem e volta Minha família inspiração Onde mora as glórias Sobra ressuscit Os mandos que ficaram Não se liga só o pó Como o fênix renascido das cinzas pelo criador Se for preciso volta a palpar o compromisso Compreender ações quem nos surpreende Nosso futuro depende do presente Como o fênix renascido das cinzas pelo criador Se for preciso volta a palpar o compromisso Compreender ações quem nos surpreende Nosso futuro depende do presente O peso da ideia faz o corre acontecer Os Jungton ativa a firmeza no proceder Se retroceder envolvido no movimento Fortaleço a quebrada sempre pronto pro arrebento Com conhecimento, atitude e virtude São os verdadeiros que não correm Não se lute mesmo que o mundo não mude Mudei minha visão Vou seguindo a caminhada na levada pesa Com ação de palavras em Mahara não para Rap nacional nossa voz não se fala É vida após a morte muito além da compreensão Indo pra favela até adquirir a visão Eu tô na contenção gradeando na arena Por honra ao gueto Esse é o lema Esse é o lema Esse é o lema Por honra ao gueto Esse é o lema Esse é o lema Esse é o lema Por honra ao gueto Esse é o lema Esse é o lema Esse é o lema Família sem mancada Família sem mancada Chega Chega São fatos, relatos, que é ação do dia a dia Ação psicopata, o crack, o chão da tia Outra tita KS dando fogo em Curitiba Mas o que tá crivado, que não deu valor pra vida Sonhos e desprezo que cês falam, que cês vivem Eu sempre passo a fita certa na fusão Mas é vitrine Os moleque que as madrugas corrompeu no sobe e desce Pro menor que adeiro cedo, os meio quilos em Gratec Quantos sonhos em vão, através do pecado Enquanto a suga ladrão, que viu a vida e pro ralo E no sorriso das mina, no busão, rumo ao parque Repitamos função, achar que as pratas é destaque Eu quero ver logo mais, se vai rachar na sacola Se era mina, firmeza, ou só queria seus dólar Ou a fama que é foda, que luteu te levou De barriga chorou E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, depressão, irmão, lamenta E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, dos função no olhar A noite atenta, eu tô sabendo, não queira pagar pra vir Volta, faz favor, por gentileza São fatos, relatos, que assombro o dia a dia Ação psicopata, o creque puxa o choro da chia Outra titã KS dando fogo em Curitiba Mas o que tá crivado, o que não deu valor pra vida Sonhos e despesas, o que cês falam, o que cês vivem Eu sempre passo a fita certa na função Na função, nós é vitrine Moleque que as madrugas corrompeu no sobe e desce Por menor querer, eu sei dos meninos E o Kila sem grattec Quantos sonhos em vão, através do pecado Enquanto as fugas ladrão Que viu a vida e pro rale, no sorriso das mina No busão, rumo ao parque, vem fitando os função A chaca trata é destaque, eu quero ver logo mais Se vai rachar na sacola Se era a mina, fêmea, eu só queria seus olhos Ou a fama que é foda, aquilo de eu te levou E agora na laje de barriga chorou E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não lamenta E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não lamenta E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não olhada Nas biqueiros gatilho, no rolê com os bandidos As mina de malandro que se luta Cadê a caixão, adrenalina em cima Três meses de barriga e quatro de feminina Então me explica qual foi, vamos diga qual é Quem se foi vira a memória, Andressa, forte na fé Porque o rap transforma e sente o peso da rima Esquerda pra te ceder Correria às esquinas, essa família é favela A revolução, mas palavras que explodem e batem Falando a voz da esquadrada A noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não lamenta A noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não olhada A noite quando vem, a depressão vem de brinde Enquanto somar em nosso time pros moleque O exemplo, a vitrine, sublime, rá Lindão no crime, de coca e na whisky Diz que me diz, não traz a minha cota São os velórias, grande a escadeira de roda Abre o zói e volta, o rap não é moda Droga foda, companhia, as fofoca, a posta Mas incomoda, tem gente que não gosta Cala a boca, escute agora o som do rotoete E preste atenção, é som do bom É som de dom do gabinete Tá o Erico, favelado na missão Doidão e na selva eu sei quem é quem A noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não lamenta E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a depressão não lamenta E a noite quando vem, o inimigo atenta A escama mostra a cara, a disfunção não olhada Ela sempre chega, nego Se liga, chão Like ou deslike? Depois é só depressão E assim vai o cifrão No Corre da Nota Só monstro na periferia Salve a todo mundo que tá aí assistindo aí Tá ligado a galera aqui Tá dando aquele salve Salve Claudinho No pente Salve Alex Fazerada que tá ligada aí Deixa eu oferecer salve aí Morou, tamo aqui fazendo um ensaio aqui pra vocês E vamos de som aí É aí, amanhã tem Talibang Santa Quitéria Lá no estádio do Santa Quitéria Pá, Talibang Isso é mais ou menos assim Mais ou menos assim, ó Respeitar o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Quem pode chegar onde a gente chegou é porque tem conceito Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Formamos Jung Mentes pensantes de muita atitude Os bicos se empartam quando tô na pista Nos rolê de barca Até entrevista De cabeça erguida Minha autoestima Reabasteço com a força divina Tentando entender o sentido da vida Porque muitas vezes sentido não tem Se tudo é permissão de Deus Porque muitas vezes o mal vence o bem Olho pro céu se encontra a solução Pra mãe que chora e o filho no chão Conselho falhou Calibre arrastou Porque comigo me ajuda senhor Voltei a infância e vi a esperança Jogado num canto de as baratas de canção Encontrei a paz num debate com a guerra Se eu sair de campo Você é inferável Que o abandono me tornou capaz Sete meses de idade Já não tinha pai Doze anos após Veja que fita em seu leito de morte Esperando visita Alimentou a carne Prazeres do mundo Desde o retorno Deixou tudo no escuro Cresce sem mágoa Coração brindado Preferiu a moral de alfardo Pensado Hoje busco Além do que imagine e vejo Na mente se passa Milhões de desejos Não tem segredo A vida no gueto Carregue no peito Meu dá de respeito Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Quem pode chegar Onde a gente chegou É porque tem conceito Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Produção tá bilhão Sistema aguenta não Hum Cuidamos o pesadelo Só malandro bom Tenebroso na expressão Segue as devas Demonstra Gueto leste na função Rumo a novos horizontes Um novo caminho Mudando a vida Da água pro vinho Pisando em espinhos Mas sem se entregar Honrando a frase Vencem sem roubar Tem que acreditar Nunca desistir Manter o respeito Do começo ao fim Vivendo a verdade A todo momento Quem se organiza Caminha atento O bug é sangrento Não tem perdão Humanidade não tem compaixão Escravidão Perceptiva Ganhando dinheiro Perdendo a vida Vejo humildade Ficando instinto E muita maldade Entrando em ação Quem se limita Ao conhecimento Não adquire A real visão Revolução No coletivo O calibre é pesado O verbo é preciso Você tenta entender Mas não consegue entender A nossa jogada O nosso trabalho A nossa quebrada Nosso proceder Joga tudo pro alto Young Last Gang Treme o chão Contra o giro No asfalto As máquinas tão a milhão Pneu queimando na pista Fumaça subindo pro ar É o gueto chegando pesado Quem disse que ia parar Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Quem pode chegar Onde a gente chegou É porque tem conceito Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Produção tá milhão Sistema aguenta não Uhul Viramos um pesadelo Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Respeita o gueto Viramos um pesadelo Viramos um pesadelo Respeita o gueto Respeita o gueto Viramos um pesadelo Viramos um pesadelo Viramos um pesadelo Viramos um pesadelo Respeita o gueto É Respeita o gueto Salve, salve Salve, salve Gueto Leste Se inscreva no canal Dei aquele curtir lá no Facebook No canal no Youtube Aqui tem no pente pra acabar com o Zé Desse trabalho pesado Chega mais família Chega família sem mancada Família sem mancada Geto Leste Saideira aí Família sem mancada Agradecimento estúdio Cajuru Palco livre Salve Julião Sobrevisa em só quem é Novamente em casa Ei, ei Quebrada E após o tempo o vingador voltou Atrás dos correm vem garu Pra dar o dinheiro por favor Passou de bar Quisou filmado e vem ficando a quebra Desceu no bar Pediu um cigarro E já de praxe a serva Caiu a branca Barra é triste A molecão gritou Vai na sinuca Alguém ligou E chevetão fritou Não corre da mole Não sobe e desce né tio Picando, ripando Virando a noite o corvil Ei, quebrada Sobrevive só quem é Tem dinheiro pra ganhar Se você quiser Tem custalo Pra trocar Nós vai a pé Nós representa o que fala Não gosto inverso iludido E WB terra fértil De salafrário bandido Montando um grupo de rap Pra se sentir protegido Ei, quebrada Sobrevive só quem é Tem dinheiro pra ganhar Se você quiser Então tá bom Moleque doido Sem estresse Sem estiga Aposentando as ferramentas Soigando a bica das que Não sou humilde Sem falar Que já subiu pra cabeça Não foi o rap, cuzão Foi da mais clara Se lembra? E no Twink Nós tava Ninguém parava Freava Trato, roda Fritava Sentido a sua madrugada No gabinete Assitou Sals verdadeiro Fechou Após um tempo Moiou Mas pelo amor Não parou Ei, quebrada Sobrevive só quem é Tem dinheiro pra ganhar Se você quiser Vem Com os galo Pra trocar Nós vai a pé Nós representa o que fala No cospe verso iludido CWB terra fértil De salafrar o bandido Montando um grupo de rap Pra se sentir protegido Vem Quebrada Sobrevive só quem é Tem dinheiro pra ganhar Se você quiser Vem Com os galo Pra trocar Nós vai a pé Nós representa o que fala No cospe verso iludido CWB terra fértil De salafrar o bandido Montando um grupo de rap Pra se sentir protegido Sumemos rapaziada Satisfação Todos os irmãozinhos constou Salvou Nova formação Claudinho Amanhã nós se vê lá Demorou Talibang Satisfação Claudião Santa Quitéria Família Sumemos ladrão Tamo chegando Valeu Julião Cajurote Scoop Scoop Leste